Fala galerinha, beleza? Rod aqui na área, continuando a nossa história aqui então, nossa aventura E a gente parou aqui no quiz pra ganhar o rádio, né? Eu vou fazer o quiz aqui rapidinho Ah, tem pokémons que aparecem somente de manhã Sim, tem Uhum Você não pode comprar berries no mercado, correto? Só tem nas arvorezinhas, né? Ah, HM01 é o Flash, não Flash é o 5 Ah, que é o Falconer, da cidade violeta, usa pokémons sim Os voador, ok E por último, Golden Road Games Corner Slot tem um Charmander Ah, eu não lembro bem quais que são, mas não é Charmander Não é Charmander não Bingo E aí a gente ganha então o radinho, galera Ó, desse tu vir aqui na tua Poké Gear, ó Agora vai ter o rádio Ó, tu pode sintonizar E aí fica a musiquinha tocando Até tu trocar de ambientação, né? Aí quando tu troca de ambientação Tu volta pra música daquele lugar Ah, o rádio é mais útil na real na outra parte Quando a gente volta lá pra Pra Primeira geração Só que lá a gente vai ter que pegar o rádio de novo Lá tem um rádio que é daquela geração lá Então a gente não vai poder usar o mesmo rádio, tá? Bom, galera, se vocês se lembram A gente pegou no último episódio ali Um itemzinho que era Justamente aqui o Um sino aí e tal Que falava pra gente ir de volta lá em Ecrutique Ah, se vocês se lembram A gente tinha, né? A torre Aqui a torre que tinha pegado fogo E a gente tem também a torre aqui Daquela galerinha, ó Que vocês lembram que não deixava nós passar? Tá, qual é que é a tua? Ó, opa Você tem um sino? Hum Eu não lembrava que tinha que falar com o carinha Ah, ele deixou nós passar Olha só Vamos subir aqui E aqui, galerinha A gente vai enfrentar esses três caras aqui Que são os guardiões Digamos assim, tá? Vocês querem estar meio preparado com poção Para enfrentar eles Porque Eles vêm na sequência aí, tá? E eles não são muita brincadeira não E eles Eu vou até salvar aqui na frente Eles todos têm Se eu não estou enganado O Ruhut De primeiro Pokémon E depois eles têm Outras coisinhas aí Eles têm evoluções Não estou lembrando agora bem O que que era Ah, tá? Você tem que basicamente se provar para eles Para poder ir lá Capturar o Suicune, tá? Isso é porque a gente está na Pokémon Cristal Ah, o Suicune é um Pokémon de água, galera Mas ele demora para caramba Para aprender as coisas, tá? Tá aí Noctowl Evolução do Ruhut No 32 Uma experiência legal para a gente Pack Beleza Tome a Aurora Bean No meio da Sua bicada Reflect Aumentou a defesa Não adianta nada Contra o nosso especial A Aurora Bean Não está causando Tanto dano assim, né? Aqui vale lembrar Que a gente não é do tipo gelo, né? Ainda Então A gente ainda tem muito O que é aprender Para chegar lá Na verdade não são tantos níveis assim, né? Aqui Flareon É as evoluções do Eve Que eles têm Beleza Flareon Aqui, ó Surf, né? O Aurora Bean Podia não ser super efetivo, né? Podia não ser Não tem Stab ainda Mas o Surf tem Stab Então a gente está mais ou menos No mesmo nível Acho que tu vai para a vala, hein? Olha que safada Ficou ali com um tiquito Para morrer Mas tudo bem Não tivemos grandes Dificuldades Dificuldades aí Show de bola Uh, como você é tão forte? É inacreditável Sim, sim, ó Tá vendo que já veio O outro na sequência? É isso que eu comentei, galera Então se nós precisar A gente vai ter que se curar Ali no meio da luta, tá? Ó, ele vai ter O Noctow de novo E vai ter uma outra evolução do Eve Eu não lembro agora bem certinho Qual que é E nós vamos aproveitar aqui Vamos ver se a Ice Wind Ó, consegue ser Ainda pior Vamos ver o Surf Quanto é que tira? Por via das dúvidas Daqui a pouco, né Como a gente está sem Stab Na parte de gelo Daqui a pouco o Surf Até tira mais Hum, não Não muito Tudo bem Vou continuar de Aurora Beam E eu vou aproveitar E meio que o Ah, eu queria levar Um ataque pelo menos Pra nós usar aqui Uma Hiperpoção nele A gente já fica pronto Pra próxima luta Ela tentou usar a hipnose Não conseguiu Nossa Aí é dose, né Ficar com Esse tiquinho aí De vida É um Redbutt mesmo Já vai pro saco Ah, Jolteon Muito bem Contra o Jolteon Nós vamos, é claro De Hum Eu poderia ir de Golem Que eu sou Imune Mas como eu preciso Upar O Quilava Eu acho que eu vou ir De Quilava Vai Eu não vou ser imune Na os ataques elétricos Mas O Flame Will Vai dar uma machucada nele Vamos ver quanto Ok E aí é suficiente Três golpes Aí a gente Elequida com ele Ele não tem nada Assim, ó Que seja Muito mágico Contra mim Então Tome mais uma Fritada Beleza E agora E agora a gente Vai pro último Ele deve ter um Vaporeon Então Porque parece que eles Têm a trinca original Da trinca clássica Do Eve Provavelmente esse último Tem um Vaporeon Então Então aí Se for o caso A gente vai usar O Whipping Bell Nele mesmo Vocês não precisam Falar tanto Sim Eu sei que a outra Torre queimou E tal E enfim Já Já não estou mais Interessado Nessa sua história Chega mais aí Noctowl É Redbutt Não adianta tanto Vamos de Aurora Bean Em Aurora Bean Mesmo Então Esse aqui Já foi um Trítico Já deu uma Nucada Legal Isso aí Vai usando Essas trivialidades Aí Que Tchau pra ti Show de bola Vaporeon Isso aí Então nós vamos De Whipping Bell Mesmo Vaporeonzito Olha ali Nós vamos pegar O 37 Primeiro Tu vai dormir Por mais Que tu não Tenha nada Assim De muito Tome um Vine Whip Super efetivo Mas Eu estou sem Os meus coisinhos De bônus E tal Mas Que danado Não é Que acordou Tão Rápido Dorme De novo Eita Durma Ok Belezita O Whipping Bell Ainda vai mais Alguns níveis E etc Aqui galerita Nós vamos enfrentar O Suicune Tá Se tu quiser Capturar ele Se tu quiser Capturar ele Tá Vem com bastante Pokébola Bastante Outra bola Com vários Pokémons Que possam Botar Dormir Porque Ah Ele é chato Ele é bem chato E ele usa Rain Dance Que potencializa Os golpes dele De De água E Cara Ele escapa Pra caramba É um pé no saco Capturar isso Aí Tá Então assim Como eu não tenho A menor interesse Em treinar Esse cara Acho que ele demora Ele demora muito Pra aprender As coisas Apesar de ser Um pokémon Lendário Talvez Alguns Não gostem Do que eu vou Fazer Mas eu vou Assassiná-lo Nossa Eu esqueci Que ele tem Gust Que ataque voador Tipo Nada a ver Assim O cara tem Um Gust Vamos ver Quanto é que Tiro vai No Weep É Vou ter que Me upar aqui Porque Se ele acordar E me der Outro Gust Ele me mata Então Por enquanto Vamos Vamos No PlaySafe Aqui E tal Que é bem Provável Que ele vai Insistir No Gust Porque Nada a ver Por que Um pokémon De água Tem Gust Enfim Acordou Beleza Rain Dance Ele vai tomar Menos dano De mim Agora Show Foi o suficiente Tchau Tchau Tem que pegar 42 Aqui No Weep Bell E aí Vem a galerinha E aí Suicune Nossa senhora Enfim Sim sim Gente Vocês querem Um autógrafo Beleza Ok Aqui Não tem nada Para os lados Né Ah Que desperdício De espaço Né Vocês querem Me enfrentar Mais uma vez Não Que pena Precisava Da Nossa Como falam Cara Precisava Da XP Enfim Vamos usar Aqui O Amigo Pijoto E Bom Galerinha Agora A gente Já matou Aqui Essas Esses Contratempos Todos Aqui O Monte Mortário É bacana A gente Ter o Waterfall Já Para ir Lá Então Vamos Vim Aqui Para Marrogan Né Vamos Curar A galerinha Pam 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 E Vamos Encaminhar Para a Caverna De Gelo Que é O que Nos separa Agora Do Último Ginásio Vejam Aquele Carinha Que Estava Aqui Nos Impedindo De Passar Não Está Mais Então Vamos Só Dar Uma Olhada Aqui Pokémon Esse Cara Que Precisa Continuar Upando Eu Vou Dar Um Switch Tipo Eu Só Quero Pegar Mais Um Nível No Quilava E Aí Eu Termino De Up Que Eu Preciso Dele Nossa Deu Nem Tempo Deu Nem Tempo Deu Pensar Em Fazer Alguma Coisa Que O Carinha Já Nato Hum Era melhor Eu Estar Com Sil Na Frente Porque Esse Cara Aqui Ele É Voador Psíquico Tudo Bem Um Flame Will No Cara E Tchau Pra Ti Cadabra Acho Que Ele Não Me Mata Com Sai Bagulhos E Eu Vou Dar Uma Cabeçada Nele Porque É Meio Mole Assim Pra Golpe Físico Ficou Flint Ainda É Do But Legal Por Casa Dis Beleza Opa Opa Vamos Que Coisa Arg Sim Arg Enfim Nossa Veia O que Tem O que Tu Comprou 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 Coisa Enfim Não Precisa Nem Me Ligar Mais Burn Burn Berry Beleza As Berries A gente Usa Só Bem No Começo Do Jogo Pois Não Max Repel Será Útil Aqui Tem Um Lugarzinho Que A gente Não É Aqui Que Dá Pra Usar O Redemo Para Pegar Um Item Enfim Aqui Tu Vai Ser Pescador É Sério Mesmo Só Porque Eu Quero O Paco Que Lava De Uma Vez Tu Vai Ser Pescador Cara Eu Vou Te Dar Uma Cabeçada Mesmo Vamos Ver Lol Bubble Bean Vai Ser Super Efetivo Enfim Legal Não Fez Muita Coisa Nossa Nossa Cara Tem Que Tá Né Ai Opa Desgraça Olha Que Nojo Cara Dezesseis Tipos De Nojo Agora Eu Vou Ter Que Trocar Né Pelo Whipping Bell Mesmo Porque Agora Tu Vai Morrer Né Será Que Tu Conseguiu Errar Um Cut Isso Isso Usa Bubble Bean Aqui Nele Que É Ó Vai Tirar Horrores Ah Toma Vine Whip Super Efetivo Tem Stab Aquela Coisa Tchau Parti Vai Upar Né Upou Muito Obrigado Show de Bola Tantaram 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 Tá Eu devo Estar Bem No limite Aqui Cara Vamos ver Status Status Isso Isso aí Bem Pouquinha Nível O que Que Acontece Galera Quando A gente Vai Usar Um Hurricane O Ideal É Que Ele Esteja Bem Pouquinho Upado Tá Porque O que O Hurricane Faz É Te Encher O Nível Até Bater No Próximo Então Se Tu Tá Digamos Assim Quase Upando Não Vale A pena Tu Usar Isso Aqui Tu Vai Ganhar Tipo Só Um Pouquinho De Experiência Agora Quando É Um Nível Inteiro Assim Vale A pena Aí A gente Vai Usar Esse Hurricane Aqui E Opa Quem Está Evoluindo Feito Brick E Agora A gente Vai Fazer Uma Coisita Aqui Que É A gente É Separado Aqui O Fire Punch Pra Colocar Nele Aqui E Nós Vamos Tirar Então O Headbutt Pra Ficar Com Dois Golpes Aqui De Fogo E Agora Basicamente Galera A gente Só Mexe Nesse Carinha Aqui Quando For Pra Pegar O Flamethrower Tá Tá Com Charcoal Beleza Item De Buff Dele Então Agora A gente Vai Trocar Vai Deixar O Seal Na Frente E Dando Elite Aqui Pro Whipping Bell Show De Bola Nosso Objetivo Cossil É O Trinta E Sete A gente Vai Ficar Upando Ele Agora Até Atingir Esse Objetivo Pra Pegar O Ice Bean Que A gente Já Vai Usar No Próximo Ginásio Né Voador Super Afetivo Quanto Voador Show De Bola Mais Mais Um Niveuzinho O Ipindel Também Ok Show De Bola Mais Um Carinha Aqui Beleza Tinha Só Um Único Charmilion Né Foi Brincadeira Com o Seal Detonar Com ele Cai Dentro Beleza Só Um Rhyhorn Também Foi Brincadeira Se Livrar De Ele Né Que A gente Já Veio Ficou Só Mais Esse Pescador Aqui Então Já Que Tu Vai Ter Uma Galerinha Né De De Água Vamos Trocar Aqui Não adianta Ter Cossil Contra Esses Caras Né Dois Goldins Né E Um Seaking Com Esse Carinha Ali Ok Podemos Podemos Dar Um Switch Aqui Vamos Ver Que Mais Que Tu Tem Aqui Pra Gente Oh Que Beleza Pássaros Pássaros Sofrem Super Efetivos De Gelo Que Beleza Tome Um Aurora Bim Podia Até Morrido De Prima Né Isso Aí É Diferença Às Vezes Do Stab Né Galera Ó Um Stab Um Pouquinho De Dana Mais Eu Já Não Teria Tomado Esses Dois Ataques Hein O Mais Que Vem Lá Outro Pijoto Ok Torora Bim E Tá Feito O Brick Né Agora Galera Ali dentro Da Caverna A gente Vai Né Pra Caverna De Gelo Né Não Seria O ideal E Cossio Na Frente Mas Eu Preciso Upar Ele E Preciso Upar O Whipping Bell Também Problema Que Até Poderia Inverter Aqui O Item Deixar O Whipping Bell Na Frente Só Que Ele Tem Apenas Os 5 PPs No Vine Whip Né E O Ácido Não Vai Fazer Grandes Coisas Neste Momento Então Vamos Tentar É Assim Vamos Ver Como É Que A Coisa Vai Essa Caverninha Aqui Ela É Meio Grande Tá Galera Vocês Vão Repar Aí Que Ela É Um Pouquinho Longa O Bom Aqui Pelo Menos Temos Uns Zubats Que São Voadores E Que Vão Levar Aurora Bin Na Cara Que Beleza Então Nesse Ponto Aí A Gente Vai Se Dá Bem Zubat Zinho Nossa Sério Isso Zubat Isso Aí Não Justifica Nem A Sua Existência Dá 84 De XP Para Alguém Ah Daí A Gente Tem Essas Coisinhas Aqui Galera Estão Vendo Essas Esses Negocinhos Aqui Que A Gente Fica Indo De um Lado Para o Outro Assim Pois É Eita Show de bola Comentamos Nossa Contagem Aí Beleza Com quantos Que a gente Tá Mesmo 51 Olha aí Show de bola Assim HM7 Galerinha Deveras Importante HM7 Aqui É o Waterfall Né Vamos Usar Aqui Esse Golpe Aqui Já Ia Ficar No Sio De Qualquer Maneira Esse O Segundo Golpe De Água Dele Bom Por Enquanto Eu Tô Usando Bem Mais Aurora Bean Do Que Ice Wind O Red But Me É Mais Útil Eu Vou Tirar O Red But Quando Eu Aprender Ice Bean Então Tira Esse Ice Wind Podre Daqui E Nos Da Waterfall Coisa Chata De Esses Negócios Ali Eu Não consigo Chegar Ali Agora Então Vamos Pra Cá Aqui É Muito Interessante Isso Aqui A Galera A 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 É Uma Coisa Bizarra Tchau Pati É Ó Já Tá Mais Interessante A Quantidade De XP Usar Os Strength Cuidar Com a Bicicleta Pra Nós Não Empurrar O Negócio Além Do Que Deveria Ó Já Tão Dando Uma Experiência Mais Interessante Pra Gente Pronto Uma Pedrinha Entregue Aqui Eu posso Empurrar Ela Pra Cá E Daí Vou Jogando Ela Ela Pra Cá Agora Feito O Brick Tem Cuidar Pra Não Empurrar Demais A pedra Que se a gente Socar Lá No canto Lembre-se Que precisa Sair De um nível Da caverna E voltar Pra ela Aparecer De novo De novo Acontece Isso Às vezes Eles Fogem Também No Caso Eles Nos Custou Um Ataque Porque Não Deu Nem Experiência Beleza Mais uma pedrinha Empurrada Com sucesso Agora temos O lado De cá Eu vou ter Que fazer Assim Ah não Na verdade Se eu te empurrar Pra lá Não vai dar certo Eu vou ter que te empurrar Pra cá Ah pior que não Pra cá Eu não faço nada Tem que ser pra lá E eu vou ter que dar toda a volta Que legal Cuidado Nessas horas De pegar Velocidade Daqui a pouco Tu cair no buraco Pior do que Socar a pedra Pra um canto É tu mesmo Cair no buraco E ter que voltar Depois de lá De baixo Beleza Damos a volta Aqui Empurradinha Pra frente E uma pra baixo Mais um pedregulho Que cai E agora Sobrou só Esse do lado Aqui Ó galera Aqui nós vamos Fazer o seguinte Né Pra cá Mais um pedregulho Dos status Do matinho Né Então As onças Não tem muito O que fazer Tem que Respirar Afundo E ir matando Que vem pelo caminho Aí ó Descemos Galerinha Agora Aqui ó Vejam pra que Que era o pedregulho Que a gente Largou No caminho É pra gente Conseguir dar a volta E conseguir E conseguir ir batendo Neles Pra se parar No gelo E aí Conseguir avançar Aqui Temos um itemzinho Max Potion Ó Vejam que tá ali No meio a escada Vou vim pra cá Vim pra cá Feito Essa é a voltinha Que tem que dar Aí Cuidado aqui Pra vocês não Cair fora do gelo Com a bicicleta Né Aqui ó Nosso amigo Rock Shatter Sendo útil Never Never melt Ice Never melt ice Desce 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 Aí ó Empoderamento Pros Pokémons De Gelo Gelo Vai nos ser Deveras Útil Galera Beleza TM44 Rest É aquela coisa Que a gente Dorme Aí Daí vai E se cura Né Eita Eita Ah E ali pra baixo Primeiro então Que deve ter um item Ali então Isso aí Iron Beleza Vamos pegar aqui Vamos usar Até porque Né Eu tô Meio cheio De item Aqui Vamos botar Na Whipping Bell Vocês veem que a gente Não pega tanto Desses itens Né Com Que dão Mais defesa Aí pra gente Né Nessa geração Aí Esse é o itemzinho Que a gente Tinha visto Antes Aí só Porque eu falei A gente Pegou Dois Na sequência Quase Melhor Né Whipping Bell Que é o carinha Que a gente Tá Bufando Opa Itemzinho Aqui PP Up Beleza Nos dá Mais de um Determinado Ataque Vou guardar Pra nós Usar Depois No Razor Leaf Beleza Saímos Da caverna Finalmente Galerinha Você não Quer um Pedacinho De nós Não Você deve ser Muito bom Você passou Por toda a Caverna Tu tem Alguma coisa Pra nós Nossa Troca Troca Tosca Enfim Ah Essa casinha Aqui Deve ser Quem tira Os HMs Ah Esse Esse é o carinha Que deleta Os ataques Beleza Belezita Falamos Com a galera Já Vamos ver Se tem Mais alguém Aqui Falando Alguma coisa De útil Ó Ah Ele pode Deletar Os movimentos Inclusive Os HMs E Galerinha Esse episódio Já deu Um tempo Bem bacana Chegamos Então Na cidade Do oitavo Ginásio E o último Ginásio Dos dragões No episódio Que vem A gente Vai Enfrentar Mais Essa Parada Aí Dúvidas Que possam Ter ficado Embaixo Nos comentários Se inscreve No canal Se ainda Não está Escrito Deixa o Gostei Segue Lá No face E no insta Puder Dar Aquela Força Extra Vira membro Aqui do canal Ajuda a gente Pra caramba Se vocês não tem Ideia Isso é o próximo PC Gamer Aqui com a Sola de State Info Entregamos em toda A região Sul do Brasil Valeu Galerinha Abraço